E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Letícia, de Vício Blog, é claro. E hoje eu estou aqui pra fazer um teste. Só que vocês me pediram muito pra testar isso. Resolvi o quê? Vir gravar e a gente vê se isso funciona, se isso não funciona, que é o quê? Usar a cola para glitter Stay Fix, que é uma cola multifuncional e etc. Fala que torna resistente à água, à base, né? Então vem o quê? Fazer isso, tacar na minha cara. Falam muito que ela é meio que a nova Fix & Finish, que eu ainda tenho aqui, inclusive, testei e gostei bastante. Então vou trazer essa comparação, vou colocar a cola no rosto pra gente ver qual é que é. Tô com um pouco de medo aqui, meio ressabiada, receosa. Mas why not, né, galera? O que você não me pede rindo que eu não faço chorando? Então, se vocês estão curiosos pra tudo que vai rolar aqui, vem, tia. Vambora! Olha só, já aproximei vocês um pouco ali, o Arenton pode ser que o áudio esteja um pouco diferenciado, tá? Mas é isso aí, a gente tenta corrigir o máximo que a gente pode. Se você não segue lá no Instagram, no TikTok, etc, já vai seguir lá, tem muito conteúdo. E eu vou preparar a minha pele como eu sempre preparo, porque eu acho isso muito importante. Independente de passar qualquer coisa que deixe mais resistente, eu vou aplicar aqui os meus produtinhos, que eu amo. Vou usar o creme da Amanda Pastore, passar aqui em todo o meu rosto e no pês, focinho. Vou passar o creminho da área dos olhos também, ó, esse aqui. Vou passar aqui na pontinha dos dedos e focar bem aqui. Enquanto isso aqui seca, vamos falando um pouquinho, gente. Eu já comentei sobre isso, mas vou falar de novo, acho que eu falei bem sobre isso no vídeo que eu testei a blindagem da Dapop. É que assim, nenhum produto vai fazer blindagem ou fazer a maquiagem ficar à prova d'água magicamente, né? A gente tende muito a achar, até pelo marketing, a propaganda que muitos produtos fazem, de que assim, ah, eu vou passar esse produto e vai ficar blindado, vai ficar resistente. Não, é um conjunto de coisas, né? Você aplicar cola de glitter ou uma blindagem no seu rosto, ou a cola de glitter misturada à base ou não, direto no rosto, pode fazer até um grude a mais, pode ajudar a durar mais a maquiagem, mas ela não vai fazer o trabalho todo sozinho se a gente não usar produtos legais aqui em cima, que a gente tem confiança e que a gente sabe que ficam bons na nossa pele. E que, obviamente, tem uma compatibilidade ali. Não adianta a gente querer sair usando, tipo assim, por exemplo, um primer à base de silicone com uma base à base de água ou vice-versa, porque não vai se bater, né, gente? A água e o silicone, elas não vão se misturar ali. Então pode ser que fique escorregadio, que não tenha a mesma aderência na pele. A gente tem que pensar nisso tudo. Não adianta a gente querer achar que vai ficar perfeito e vai fazer milagre. Mas a gente vai ver aqui se realmente deixa a base mais resistente, se realmente deixa esse grudinho. E eu quero trazer pra vocês também a comparação com esse daqui de questão de textura e tudo mais, porque esse aqui, ele foi vendido realmente como um primer. Ele é o primer fixador à prova d'água de dona Ruby Rose. Ele é bem antigo. E ele fala só pra aplicar uma camada fina sobre a área desejada, espalhando bem. Também pode ser misturada a maquiagem antes da aplicação. Ele é um produto, esse daqui, o Fix & Finish, que ele é bem líquido. Ele tem uma textura, ele sai bem liquidozinho. Quando você começa a espalhar ele, ele fica fininho. Mas quando ele começa a secar, ele faz como se fosse realmente uma colinha mesmo. Ele é transparente, não interfere nessa questão de cor de nada, tá? E aí você tem um tempinho pra espalhar ele, porque ele é fininho. E aí você consegue, ó. Tá vendo? Ele ainda tá bem molhadinho. Só que ele vai secando. Vou deixar ele secar aqui pra vocês verem. Ele faz um filme bem grudentinho, que eu gosto muito pra aplicar as minhas bases, tá? Mas eu quero ver se ele e a cola vão ter o mesmo efeito. Esse aqui fala que é a cola para glitter resistente à água. Mas muitas pessoas me falaram que esse aqui é o novo desse aqui, entendeu? Tipo, eles lançaram esse aqui pra substituir esse aqui e aproveitar pra fazer como cola, porque é um produto que fica bem grudentinho, ó. Deixa eu ver. Tá começando, ainda não secou, não. Meu dedo já secou, ó. Olha aqui, ó. Vocês vão conseguir ver como fica grudentinho? Enfim, vou mostrar na mão já já. Ó, esse aqui fala que pra aplicar uma camada fina sobre a área desejada, espalhando bem. Também pode ser misturado a maquiagem antes da aplicação. Secagem rápida e usar de preferência um demaquilante bifácil pra facilitar a remoção. Vou passar esse na outra mão. E assim, tem a mesma texturinha de ser bem liquidozinho, né? O potinho é diferente, mas também vem com a mesma quantidade de 15ml. Vamos botar aqui pra gente ter uma ideia. E aí, eu vou espalhar. Esse aqui, a cola de glitter, ele é um pouquinho menos fininha do que o outro, tá? Do que o Fix and Finish. E eu sinto que, pela sensação, ela seca um pouquinho mais rápido. Porque, nesse caso aqui, eu tô vendo ela já ficar um pouquinho mais sequinha. Ó, aqui tá o Fix and Finish. Ó, tá vendo o grude que dá, ó? Essa daqui, ó, já tá secando, mas ainda não tá esse grudinho. Vou esperar essa aqui terminar de secar. Esse lado aqui, que é o Fix and Finish, eu já sinto ele na pele. Porque é um produto que ele é como se fosse uma colinha mesmo. E eu não duvido nada que seja a mesma formulação, tá, gente? Mas eu tô mostrando pra vocês aqui a diferença, já que eu ainda tenho o outro. Agora, esse daqui é um produto que eu sinto menos a sensação dele na pele do que esse daqui, tá? E assim, lembrando que esses produtos também, eles podem ser usados assim. Eles são indicados pra usar assim. Mas já falei, não faz milagre, né? Nossa, esse aqui parece ter um grude maior. Não sei, né, gente? Tudo muito grudento. E esses produtos são produtos que a gente, na minha percepção, eu preciso sempre selar muito bem a pele. Porque, senão, a sua base fica com essa sensação de grude, tá? Eu vou passar meio que metade, metade. Pra eu poder ter uma ideia da diferença deles e se é que faz alguma diferença. E eu vou usar hoje essa base aqui, ó, que é a Stay Fix, da Ruby Rose. Ela é muito maravilhosa, eu gosto muito dela. Já apliquei de diversas formas, tem muita durabilidade. E é da mesma linha, né, que esse daqui. Então, vamos ver. Tô com a pele apenas hidratada, não passei primer. Vou até passar um primer hidratante. Por quê? Porque essa base aqui, ela é bem sequinha. Então, eu vou usar o primer da Bruna Tavares, que eu amo muito, tá? Vou aplicar em todo o meu rosto. E eu vou deixar secar. Eu vou passar colinha tanto direto no rosto, quanto misturadinho a base. Pra gente poder ver a totalidade ali do que ele pode fazer, né? Tanto pra ter uma aderência maior. Agora, eu não sei se eu particularmente vou gostar. Por quê? Eu gosto de ter o grudinho na pele, mas eu não gosto da base grudenta, espalhando. Porque eu tenho esse medo de ficar uma coisa meio, tipo, grudenta. Que você encosta e aí, sabe quando vai tirando do lugar porque tá com grude? Pois é. Eu já experimentei esse daqui, aplicando a base em cima. Eu gostei bastante, mas eu não misturei ele ao meu produto diretamente, tá? E assim, eu quando aplico qualquer coisa que deixe mais resistente, eu prefiro assim. Porque esse daqui vai criar, tipo, um filme, né? Grudentinho. Então vamos lá, ó. Desse lado eu vou aplicar esse aqui, que é a formulação antiga, teoricamente. E desse lado aqui eu vou aplicar esse aqui. O Fixer Finish fala que deixa prova d'água. Já esse aqui fala que deixa resistente à água, tá? Então a gente vai fazer um teste aqui pra gente ter essa ideia aí de como é que fica. Vou aplicar assim, aos poucos, porque isso aqui cai que é uma beleza. Ó, vou aplicar assim. Como ele é bem liquidozinho, ele é fácil de espalhar e como eu falei, ele não seca tão, tão rápido. Então a gente tem um tempinho aqui pra dar essa espalhadinha, antes que ele super seque. Mas também não precisa passar uma quantidade muito grande, não. Quanto mais você passar, mais grudento vai ficar, tá? E se não for uma sensação que você gosta, esquece. E aí do outro lado eu vou vir com uma colinha. Não é só uma cola, ele é um produto multifuncional e tudo mais, mas leva o nome de cola de glitter. Esse aqui, ele é menos líquido. Não que ele não seja, mas eu sinto que ele é menos líquido do que Fixer Finish, tá? Tipo, você tem uma dificuldadezinha maior pra espalhar ele no rosto todo. É um problemão? Claro que não. Mas ele é menos líquido e ele seca mais rápido. Então você tem que ter uma agilidadezinha maior. Tá começando a ficar com grudinho, mas ainda não tá. Eu vou misturar a base com cada um dos produtos pra fazer cada um dos lados. E a gente vai ver. Já tô sentindo o grudinho e ele dá um efeito tensor exatamente porque ele tem esse grude, né, gente? Então você vai sentir meio repuxadinho mesmo. Porque, ó, é uma cola, ó, tá vendo? Eu entendo. Tem muita gente que fala, ah, a cola não vai ficar blindada e tal, não sei o quê. Não, não vai. Não é solução milagrosa. Mas, ao mesmo tempo também, a gente pode tentar e ver se funciona, entendeu? Porque não custa nada a gente vir aqui e tentar ser um produto que ele diz que pode ser usado assim. Não é só, tipo assim, ah, peguei uma cola aleatória de glitter e usei, entendeu? Esse lado aqui, ó, já tá mais seco e já tá mais com grude. Esse aqui tá com grude, mas tá com grude menorzinho. Também esse lado demora um pouquinho mais pra secar, mas olha só. Eu gosto dessa sensação, tá? Porque me traz uma coisa de aderência, né? Tipo que a base vai realmente grudar no meu rosto. Então, vambora. Olha, nessas linhas aqui dos olhos, dá uma incomodada enquanto você não passa produto. Vou pegar aqui, ó, a Stay Fix. Pegar um bocado assim, ó. E aí eu vou misturar primeiro com essa daqui. Eu tenho três gotinhas. Eu acho que é mais do que o suficiente. Vou misturar com o meu dedo mesmo. Misturar, elas misturam bem, tá? Botei até base demais, eu acho, porque essa base tem muita cobertura e ela rende. Então, acho que eu peguei um pouco demais, mas tudo bem. E aí eu vou espalhar com um pincel, que eu gosto de fazer assim. E aí depois eu venho com a esponjinha pra dar acabamento. Vou fazer do jeito que eu tenho costume mesmo, tá, gente? Você pode vir direto com uma esponja também, isso não é problema nenhum. E eu resolvi trazer assim, gente, pra gente poder comparar mesmo. Porque vai que você tem um e aí fica pensando, ah, eu preciso muito do outro. Às vezes não, entendeu? Às vezes você tem o Fix and Finish em casa ainda. Então a gente pode ajudar. Ó, a base tá bem grudando aqui, mas não tô vendo problema pra espalhar, nem nada. Tá só com as marquinhas das minhas cerdas no meio do pincel, que é normal. Até porque o pincel não está completamente limpo, tá, gente? Vou vir com a esponjinha assim. Isso aqui tá seca, tá? Só pra dar acabamento. E vamos ver como é que vai ficar. Isso aqui, tá, não tem promessa nenhuma de não entrar em linha, de nada disso. É a promessa realmente deixar à prova d'água e com muita fixação. Você sente todo esse grudinho quando vem com a esponja, mas a base não tá se movendo. Eu não tô sentindo ela também ressecada ou feia. Ela é uma base bem mate, mas eu não tô sentindo nada disso, assim. Que é uma coisa que eu não sinto com ela, porque é uma base muito boa. Nesse outro cantinho aqui, vou botar mais um pouquinho da base. Vou pegar até outro pincel pra gente fazer esse lado aqui. Aí eu vou vir com essa colinha, que não é bem uma colinha, mas vocês já entenderam. Eu não vou falar isso toda hora, eu vou chamar de colinha e vocês que lutem, tá? Esse lado eu sinto bem mais grude do que o outro. Vou botar aqui também umas três gotinhas e vou misturar com o dedo. A mistura foi mais ou menos da mesma forma, não senti nenhum problema. Ficou bem uniforme, tá? Um produto aqui com o outro. Não senti nenhum problema de percurso. Agora, eu sinto que a base com esse aqui, ela ficou mais diluída do que com o outro. Com o outro ela continuou com a mesma consistência grossinha. Apesar do outro ser mais fininho, eu senti que com essa daqui, ela fica um pouquinho mais fina. Até de sensação mesmo, tá, gente? Não sei se vai ser a mesma coisa, tá? Mas vou espalhar aqui com esse pincel e aí a gente vê, né? A textura tá um pouquinho diferente, no sentido de tá mais fina. Mas o grudinho ficou o mesmo. Eu senti que eu fiquei com um pouquinho menos de cobertura, talvez, desse lado. Eu vim com a esponja aqui do lado que eu não tinha usado. E aí eu vou nessas batidinhas. O grude é o mesmo que você sente, tá? Comoda um pouco? Comoda um pouco. Mas se funcionar pra não achar a pele ficar incrível intacta, pra mim tá bom. Eu sinto que esse lado aqui, pra mim, tá sendo um pouquinho mais difícil de espalhar. Porque ele fica mais grudento do que esse aqui. Como é uma colinha, né? Acho que vai secar a base um pouquinho mais rápido. Então tem que trabalhar também um pouquinho mais rápido. Eita! Olha, tá saindo. Tá vendo que um lado aqui, eu fui mexendo nesse lado, ele saiu desse? Então, tipo, é um produto que você não pode muito fazer isso. Vou pegar o que tem aqui e vou consertar aqui se eu conseguir. Tá movendo, entendeu? Tipo assim, cara, ficou no lugar? Não encosta mais, não. Fica do jeito que você tá. Porque se a gente mexer, provavelmente não vai dar muito certo. Porque eu tô sentindo que quando eu venho com a esponja aqui desse lado, esse lado aqui que já tava mais sequinho, tá dando um chabuzinho. Vem até com outra esponja. Às vezes aquela já tava com muito grudinho, entendeu? Você sente o produto bem grudado. Até meu cílio tá grudado aqui. Diferente desse lado. Você sente um pouquinho menos esse grude todo. Eu sinto que já tá bem sequinho, mas eu vou dar um tempinho aqui pra secar, ó. Deixa eu ver que horas são agora. São 14h54. Eu vou dar aí até uns 10 minutinhos, né? Pra gente deixar isso bem sequinho no lugar. E aí eu vou fazer teste com água, fazer teste com transferência. Quero ver como é que vai ficar. Pra depois eu finalizar minha pele e aí ver como é que as coisas vão se comportar aqui em cima, tá? Vou fazer isso porque, assim, não adianta eu vir fazer o teste só depois com tudo já aqui. Eu quero ver como é que ela fica por ela mesmo, tá? Então é isso, ó. 10 minutos no relógio, eu já volto. Bora que bora, bora que bora. Ó, gente, 15h06. Foca, querida. Ah, vocês entenderam. Já passou um tempinho, já deu tempo de secar. Esse lado eu sinto bem menos, ainda sinto grudinho, tá? Mas sinto bem menos do que desse daqui. Com certeza é um produto que eu vou precisar selar. Assim, isso eu já tinha certeza, porque quando eu experimentei desse lado eu selei. E assim, eu tive aqueles probleminhas que eu mostrei pra vocês, né? A falar, agora não tá muito cagado não. Mas é assim, misturou na base, vem aplicando já no rosto todo. Porque vai secar mais rápido e vai ficar com esse grudinho. Então se ficar bem sequinha, não vai dar pra mover. Até tive um problema aqui que eu espalhei igual a minha fuça. Mas agora vai ficar também, não vou mexer, entendeu? Eu ia falar que esse lado eu tava sentindo acentuar um pouco mais as texturinhas. Mas não tô sentindo muito não, gente. Assim, não tá a coisa mais incrível do mundo. Mas também porque eu acho que eu demorei um pouquinho pra espalhar de um lado pro outro, tá? A base ainda tá com grudinho, como eu falei pra vocês, ó. Esse lado mais do que esse. Esse lado eu sinto menos do que esse. Acumulou embaixo dos meus olhos, como vocês vão ver. Mas aí não tem muito o que fazer. Porque é aquilo, né, gente? Eu não selei, não mexi. Qualquer base acumula em mim se isso acontecer. Se eu não selasse, enfim. Se eu não dar as batidinhas aqui. Vou fazer um teste aqui de transferência pra gente ver como é que fica. Peguei o papelzinho aqui, ó. Tá limpinho, gente. Acabei de tirar do olho. Fazer desse lado aqui que eu apliquei primeiro. Grudar, gruda, né? Mas vamos fazer esses testes aqui que eu acho importante pra gente ver como é que vai ficar. Transfere. Não muito, nada muito bizarro. Mas transfere. Porque tá com esse grudinho também, tá, gente? Mas assim, sair do lugar, se mover, não se moveu. Vou pegar outro aqui, ó. Vou fazer na testa. Vou deixar essa parte na íntegra pra vocês... Ninguém fala, ai, caralho, você trocou o papel. Também bem pouquinho. Vamos fazer o outro lado. Esse lado tá grudando mais, né? Como eu falei. Isso aqui é minha mão, hein? Também bem pouquinho, gente. Na verdade, menos do que esse lado aqui. Vou pegar mais um caralhinho desse aqui. Vou fazer até esse aqui. Talvez tenha que esperar secar mais. Não sei, gente. Mas 10 minutos, ainda mais uma base que já é mate com coisas que deixa mais mate. Só uns pontozinhos que provavelmente é algum lado que não secou. Mesmo fazendo isso, nada se moveu. Tá acumulado aqui na lateral do meu nariz, mas eu também confesso que eu não fiz o melhor dos trabalhos aqui, tá? Qualquer coisa depois eu pego mais um pouquinho de base e tento mexer. Mas vamos lá. Agora a gente vai fazer com água. Esse lado, lembrando que essa daqui fala que fica a prova d'água. E essa aqui, resistente à água. São coisas diferentes, né, gente? A prova d'água é aquela coisa que vai chover, vai molhar, chuva e vento, chuva e vento, chuva e vento e tá tudo certo. E a resistente, ela vai resistir até um certo ponto, né? Vou fazer aqui. Ai, molhou, molhou. Meu Deus, gente, que chuva. Ai, uma chuva danada de um lado só da cara. Os pinguinhos, gente, aparentemente tão transparentes, ó. E assim, mesmo passando a mão assim, ó, tá vendo que não tá saindo, que não tá movendo? Olha aqui, completamente transparente. Não tá saindo nada, ó. Chocada, gente. Não lembrava que isso aqui era tão bom, não. Como é que eu não lembrava? Vamos pro outro lado. Opa, chuva, chuva, uma chuvarada danada. Ai, meu Deus, que chuva. Interpretação de milhões da gata. Os pinguinhos também tão transparentes desse lado, ó. Também não tô percebendo ela mover. Também não tá abrindo, passando a mão. Mas assim, a gente tem que lembrar que esse lado é resistente. Então, se acontecer alguma coisa com a quantidade de água que eu passei, é porque ela é realmente resistente. Mas tem uma resistência bem alta, gente. Porque olha aqui. A mão tá leve e tal, mas tô passando a mão, entendeu? E não tô vendo abrir. Papelzinho, vamos ver aqui. Ó, gente. Não tá também saindo. Aqui na lateralzinha, né? A gente tá vendo um leve esburacamentinho, mas também não tinha passado muito bem ali. Eu tenho que confessar isso pra vocês, né? Vocês viram como é que foi a aplicação. Deixa eu aumentar aqui. Então, assim, gente. Esse lado aqui se manteve um pouco mais intacto? Sim, se manteve um pouco mais intacto do que esse aqui. Esse aqui eu vejo um pontinho ou outro. Mas, assim, catando muito mesmo pra ver que tinha um problema aqui, tá? É realmente uma coisinha que incomoda? É uma coisinha que incomoda. Porque ela fica grudentinha, mas tá ótimo. Eu vou passar as coisas aqui em cima agora. Vou só deixar isso aqui secar. Olha lá, o vento. O vento da chuva aqui, ó. Mas vou deixar secar assim, ó. E aí eu vou começar a passar as coisinhas aqui em cima. Um blushzinho, iluminadorzinho, que eu sou filha de Jesus Cristo. Ver como é que vai ficar também. E aí eu faço de novo esse teste já com as coisas. Porque a gente não vai pegar chuva só com base na cara, né? Ninguém sai assim na rua, gente. Eu vou fazer de novo um pouquinho de misturinha pra ajeitar esses cantinhos aqui. Que eu não ajeitei muito bem antes. Não é culpa do produto nem da água. Foi porque realmente na hora que eu passei eu não fiz o meu melhor serviço, eu diria. Então eu vou fazer a misturinha de cada um dos lados, tá, gente? Separadamente, ó. Cada um com seus produtos. Ó, esse lado aqui. Vou pegar uma gotinha só. Pegar direto com a esponja. Vou dar uma repartirinha aqui. Essa cantinha aqui do olho também, que eu nem passei. E já vou tentar tirar um pouquinho aqui das linhas. Ó, gente, consegui mexer, tá? Vindo com um pouquinho mais de base, deixando um pouquinho mais emoliente e tal. Eu consegui mexer aqui e deixar direitinho. Tô com a mão bem levinha. Agora esse aqui pra fazer desse lado. Vou até mudar a esponja. Vou usar a outra que eu tava usando. Aí ele tá esse cantinho aqui no nariz. É muito mais fácil você já fazer direto com um produto só, óbvio. Mas assim, falar pra vocês. Quando eu dilui demais, foi meio difícil de mexer. Porque eu senti que ele aí quis abrir aqui. Mas foi porque eu passei produto demais, né? Porque eu tinha aqui. Ó, mas super tô conseguindo mexer. Tá entrando nas linhas, tá? Entrando nas linhas, tá? Não vou mentir, não. Na testa, tô entrando bem pouco, tá? Aqui no meu bigode já tá entrando mais. E essa parte dele aqui tá aberta. Ou seja, é mais fácil de mexer com o da cola, dessa reconstruídazinha aqui, do que com o do fix and finish, tá? E é aquela coisa assim. Aplica direitinho da primeira porque vai secar e aí esquece. Eu vou selar logo, gente, isso aqui antes que seque pra não ter muitos problemas com essa linha aqui dos olhos. Ó, tá vendo que aqui tá abrindo? Isso é de mexer, sabe, gente, num produto que tá seco? É por isso que eu quero selar logo. Não é um problema, tipo, abrir por causa da água porque não tava nem um pouco aberto. Vou usar o Soft Eye da LF Pro rapidamente aqui. Vou usar com a esponja mesmo pra ser mais rápido. Porque não aguento mais esse negócio me grudando. E aí vou fazer a mesma coisa que desse lado. Porque assim, isso aqui seca. Então a gente tem que ter esse cuidado de selar rápido o produto. Senão a gente sofre um pouco mais pra tirar e tudo mais, né? Da linha e o caralho. E aí eu vou deixar essa área aqui selada, que já tá um pouco mais segura. E aí eu vou vir passando blush e iluminador. O blushzinho da Mahave. Vou pegar com o meu pincelzinho esse aqui, que é o que eu gosto de usar. E vou aplicar. Eita, gente, pigmenta muito bem, hein? Mais do que uma base que não tem esse grudinho, tudo bom? E o brilho também saiu bem mais. Choquida. Do lado da cola, pigmenta ainda mais do que do lado do Fix & Finish, tá? É um produto que eu tenho confiança? Que dura e fica lindo? Sim. Mas a gente sabe que a coisa errada aqui embaixo poderia degringolar a minha alma aqui, tá? Vou selar o resto do meu rosto. E aí eu vou deixar pra passar os outros produtos com a pele selada. Pra gente cuidar disso aqui. Calma, vou pegar o pozinho de rosto. Vou usar o de roxi. Vou selar a minha alma aqui, que eu não quero nada me grudando. Não tenho a paciência. Mas se me proporcionar uma duração gigantesca... Esquece, eu aguento tudo, tá? Porque são produtos que são também destinados a isso, sabe? A usar dessa maneira. São blindagens? Não são. Mas ajuda a segurar mais a pele de certa forma. Vou pegar um pincelzinho de pó e vou passar aqui. Só no pescoço, assim, porque você me passa um pouquinho pra cá. E aí, gente, eu vou deixar isso aqui fazendo um efeitinho, né? Necessário de baking. Um fantasma aqui fazendo o que ele precisa fazer. Então eu volto pra gente tirar tudo, ver como é que tá. Passar os outros produtos aqui. Bora que bora tirar o fantasminha camarada da cara. Eu tô sentindo bastante esse efeito tensor. Vou tirar tudo aqui pra gente ver se a gente continua com essa sensação. Vou usar o meu pozinho de baune. Vou pegar aqui e vamos tirar aqui e ver como é que tá essa pele aqui embaixo, né, gente? Embaixo ela tá resistente. Ela tem que tá bonita, né? Porque puta que pariu. A minha pele, ela realmente parece que tem um filme nela, assim, sabe? A sensação de cola saiu. Mas ela parece que tem um filme mesmo, assim. Tipo, você passa, assim, esse lado muito mais do que esse. Esse aqui fica muito mais confortável. Esse aqui você sente mais essa sensação. A pele em si tá bem bonita, gente. Senti que não marcou muito o meu bigode, o meu 11. Mas é um tipo de coisa que acentuou pra mim um pouquinho meus poros. Não tá bizarro não, tá? Vou mostrar aqui, ó, de pertinho pra vocês. Com essa luz mais baixa aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas parece que acentua mais um pouquinho. Mas as linhas não tão muito acentuadas. Nem aqui na testa. Tá bem legal. O acabamento, no geral, tá bonito. Esse lado tá mais bonito pra mim do que esse aqui. Agora, a região dos olhos não tá tão bonita. Eu sinto que entrou muito, mas foi também pelo fato de ter aplicado. E aí ter demorado pra tirar das linhas. E assim, secou, foi mais difícil de tirar, né, gente? Mas assim, tá linda a área dos olhos? Não tá. Tá até um pouquinho acumulado, pra falar a verdade pra vocês. Vou passar o resto das minhas coisas aqui, menina. Um contorninho. Vamos ver se apesar de tá com um filme assim, ele vai pigmentar bem. Tá pigmentando. Razoável. Eu vejo desse lado claramente um filme, assim, ó. Tá vendo que você faz assim? Sabe, parece que eu vou conseguir fazer um peel off aqui? Desse lado, tem um pouquinho também. Mas menos. Eu gostaria de ter feito contorno em creme e tudo, mas é uma coisa que eu acabei não fazendo. Porque a gente tava com tudo aquilo embaixo. Desse lado aqui, pigmentou um pouco mais. Mas desse aqui, esfumou um pouco melhor. Tô passando toda a real pra vocês do que eu tô sentindo, gente. Por quê? Acho que é importante. Se é uma técnica que vocês querem tentar, até pra gente poder comparar também. Que às vezes você tem um ou tem outro. Pra gente poder ter uma ideia. Fazer o narizinho. O centrinho da minha sobrancelha tá com uma leve textura estranha. Vamos ver quando eu passar as coisas como que vai ficar. Mas ó, o nariz pigmentou bem. Vou pegar o meu pincelzinho do pó. Pra gente tirar o excesso. Ó, gente. O blush. Maravilhoso, perfeito, né? E pigmentando super bem. Dos dois lados. Desse aqui um pouco mais. Como eu falei, já na pele mais molhadinha. E na pele selada também. Não posso esquecer o Rudolph. E aí vou passar o iluminador. Esse aqui ó, de Mariana Laureano. Passar ele aqui. Ele é um produto maravilhoso, né? Vocês já sabem, gente. Eu gosto muito desse lado. Pigmentou muito bem. Mas eu senti que ele acentuou um pouco mais de textura. Como eu já tinha falado, esse lado eu sinto que acentuou um pouco mais as texturas do que esse daqui. Se eu não tivesse, obviamente, ter deixado secar pra gente poder fazer o teste da água. Provavelmente eu teria conseguido fazer contorno e tudo mais direitinho, tá, gente? Mas é que eu queria muito fazer esse teste com vocês. Esse pedacinho aqui que a base tinha aberto, ela tá com uma camada menor de produto mesmo. Não consegui dar um jeito assim, tá? Agora as minhas linhas realmente entraram bem pouquinho. Eu achei que fosse entrar bastante, mas entrou pouco. Pontinho aqui. Assim, gente, tudo tá pigmentando bem. Tudo tá funcionando bem aqui em cima. É só realmente a questão de sensação. Desse lado você sente muito mais, você sente tipo... Eita, essa brancelha tá dura do produto, né? Pegou um pouco de produto aqui. Caramba, que delícia. Vou deixar como tá, tá, gente? Você sente mais desse lado o produto e esse filme, né? Essa coisa meio tenso, esse efeito meio tensor, do que desse lado aqui. Esse lado fica muito mais confortável, tá? Desse lado os produtos pigmentam mais também. Mas ao mesmo tempo eu senti que ele acentuou um pouquinho mais as texturas, assim, na pele, sabe? Aqui na regiãozinha do bigode e tal. Até aqui no nariz mesmo, mas aqui, como eu já falei, eu tinha aplicado meio cagado. Vou fazer o teste da água agora, assim, com o rosto já pronto, com todos os meus produtos. Deixa eu só passar a minha bruma, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, né, gente? Vou deixar aqui secando. E aí, assim que terminar de secar, eu vou fazer o teste da água com tudo aqui em cima. Que eu quero ver se realmente é um produto que vai ajudar a minha pele a ficar bem resistente. Mesmo com pó, com tudo aqui em cima. Porque a gente quer que a pele resista o quê? Com ela pronta, né, gente? Não com ela pela metade. A base tava com todo aquele grudinho. Então eu espero que ela tenha tido uma boa aderência a todos os meus produtos, né? Esse lado aqui também, eu tô sentindo que tá demorando um pouquinho mais pra absorver a bruma. Pode ser porque ela até esteja, né, com um filme maior aqui. Com um filme mais pesado. Pelo que eu tô sentindo na minha pele, gente, os produtos são bem parecidos, né? O Fix & Finish e a cola de glitter da Stay Fix. Mas eles têm umas diferenças mínimas, assim, sabe? Tipo, esse aqui é mais líquido. Esse aqui deixa um filme um pouco mais fino. Esse aqui fala que é provadável. Esse aqui fala que é resistente. Enfim. Esse aqui também, né, o Stay Fix seca um pouco mais rápido. Então você tem que ter uma agilidade um pouco maior do que com esse daqui. São algumas coisas, assim, que mudam. Mas eu acho que a essência do produto é a mesma, tá? Tá bem sequinho aqui tudo. E aí, né, vamos com a água. Esse aqui é só um potinho, né? Eu já falei pra vocês 150 vezes. Toda vez que eu taco água, eu taco ele. Que é realmente a água da pia. E, obviamente, gente, a gente não tá falando de ficar resistente a suor, nem nada disso, tá? Até porque é diferente de água. Mas a gente vai tentar. Vamos lá. Vai chover, hein? Vai chover. Fomos trabalhar, pegaram uma condução e começou a chover. Meu Deus, começou a chover muito. E aí você começa a sentir que tá cada vez pior. É isso. Eu tô querendo a história aqui dentro da minha cabeça, tá? Assim, dos dois lados eu não tô sentindo mover nada. Parece que a água tá transparente. Vou até pegar aqui mais pra gente ver ela escorrendo. A água tá saindo levemente com o produto, mas também nada demais, ó. Aqui na região dos olhos tá abrindo, mas de resto, vamos ver. Tá vendo que ela tá esfarelando? Isso é porque tá desfazendo o filme dela. Tá abrindo toda, esfarelando. Porque tem um filme muito duro aqui em cima. Isso é pra mostrar pra vocês que nenhum produto é milagroso. Olha aqui. Ó o olho aqui. Vamos ver pra esse lado aqui. Peraí, como é que vai sair o pingo? É, tá com uma sujeirinha de produto. Aqui eu vejo claramente que ele... Ó, ih, gente, olha aqui. Nem arrastei não, tá, gente? Ó, eu encostei o dedo, mas se eu arrastar, vai sair todo também. Então assim, é pra gente ver o quê? Talvez se, ah, peguei uma chuvinha aqui e deixei secar, ele vai secar normal. Vai ficar como se nada aconteceu. Mas, se você... Ai, meu Deus. Ai, meu olho aqui. Sai todo. Nenhum produto, gente, vai ser milagroso. Nunca pra deixar a pele blindada. Pode deixar um pouco mais resistente, pode ajudar um pouquinho mais. Se você suar um pouquinho e fizer isso aqui, provavelmente vai dar uma merda. Mas assim, dá pra dar uma ajudada ali. Eu ainda acho que uma técnica blindada, uma blindagem funciona melhor do que isso. Sim. Eu gosto muito desses produtos pra deixar esse grudinho, mas não gosto de misturar diretamente a base. Porque eu sinto que a base em si forma um filme muito rígido. Que quando bate água com o resto dos meus produtos aqui em cima, mesmo produtos bons e que tenham resistência, o filme é muito duro. Quando você faz qualquer tipo de fricção, ele meio que se quebra. E aí, o que acontece é isso, entendeu? Esse esfarelamento ao meu dedo. Então, é um grande problema, entendeu, gente? Porque esse lado aqui ainda tá menos cagado, mas tá bem cagado. Tá tudo bem aberto. Completamente chocada com o que tá acontecendo aqui. Principalmente desse lado que eu falei que tinha feito um filme mais grosso. Desse aqui abriu, abriu. Mas não tem nem comparação com o que aconteceu aqui. É bom pra deixar levemente com grudinho na pele, aplicar a base em cima? Sim. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado com esses filmes mais grossos. Porque eles, pra saírem, causar esse tipo de impacto aqui é muito fácil. Então, ainda prefiro uma técnica blindada com uma blindagenzinha. Misturar a blindagenzinha na base, se for uma coisa que você gosta, ou na pele. Porque você vai fazer um filme, mas vai fazer um filme um pouco mais maleável, entendeu? Então, não vai acontecer isso de esfarelar na sua pele o produto e tudo mais, tá? Óbvio que a combinação de produtos é muito importante. Eu passei produtos aqui que eu tenho confiança, que eu já usei juntos. Que eu sei que ficam bons e que tem uma boa resistência. Mas, enfim... É isso, gente. Isso é tudo sobre a comparação dos dois. Acho que esse aqui ainda deixa mais resistente do que esse aqui. Porque o filme desse é mais grosso. E é isso. Me diz aí qual é a experiência de vocês com esse produto. Imagino que se não tivesse chovido pra caramba na minha cara. Que, com certeza, isso não teria acontecido. Ou se vai deixar de secar sem botar a mão. Isso não teria acontecido. Mas... Aconteceu, né, gente? Então, ó... Deixa o seu like, se não for por mim. Deixa pela Ania. Já ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga. Que você sabe que tá doido pra ver uma coisa assim. Ou que tem esse produto e quer usar. Quer entender um pouco mais. Até da diferença dos dois. Porque, às vezes, tem esse e fica pensando em comprar o outro. Manda esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Elucidado vocês. Sobre algumas coisas, assim, que a gente vê aí de milagroso na internet. Entendeu? Que fala... Ai, passa isso, né, minha filha? Passa isso. Que, com certeza, vai fazer milagre. Não fez, né? Você tá vendo, né? Tá dizendo. Gente, tô até assustada com a minha cara. É isso, gente. Ó, agora eu vou, que eu vou tirar tudo isso aqui da minha cara. Até tinha pensado em ficar o dia inteiro, mas necessidade zero, né? Então, é isso. Vou me... Mas eu volto no próximo vídeo, por favor. Muito mais bonita do que isso, tá? Beijo.